A Abolição do Homem, C.S. Lewis, capítulo 1, Homem sem Peito. Não sei se damos a devida atenção à importância dos livros didáticos do ensino básico. É por essa razão que escolher como ponto de partida destas lições um pequeno livro de inglês destinado a meninos e meninas das últimas séries. Não creio que os autores desse livro, São Dois, tivessem más intenções. E eu lhes devo, a eles ou ao seu editor, uma palavra de agradecimento por terem me enviado um exemplar de cortesia. Ao mesmo tempo, nada tenho de bom a dizer sobre eles. Temos aqui uma situação bem difícil. Não quero ridicularizar dois modestos professores escolares que estavam dando o melhor de si, mas não posso me calar diante daquilo que julgo ser verdadeira tendência da obra. Proponho-me, portanto, a ocultar seus nomes. Vou me referir a esses dois senhores como Gaius e Títios, e a seu livro como O Livro Verde. Mas asseguro que esse livro existe e que o tenho em minhas estantes. No segundo capítulo, Gaius e Títios citam a conhecida história de Coléride na Cachoeira. Havia, vocês devem se lembrar, dois turistas presentes. Um a chamou de sublime e o outro de bonita. E Coléride mentalmente concordou com a opinião do primeiro e rejeitou com horror a do segundo. Gaius e Títios fazem a seguinte observação. Quando o homem disse isto, é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira. Na verdade, ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. O que ele realmente disse foi, eu tenho sentimentos que minha mente associa à palavra sublime. Ou, resumidamente, eu tenho sentimentos sublimes. Levanta-se aqui uma série de questões profundas, de maneira bastante apressada. Mas os autores ainda não terminaram. Eles acrescentam, essa confusão está sempre presente na nossa linguagem. Aparentamos dizer algo muito importante sobre alguma coisa. E, na verdade, estamos apenas dizendo algo sobre os nossos próprios sentimentos. Antes de examinar as questões de fato levantadas por esse pequeno e significativo parágrafo, dirigido, não nos esqueçamos, às últimas séries, é preciso eliminar uma simples confusão na qual Gaius e Títios caíram. Mesmo sob o ponto de vista adotado por eles, e sob qualquer ponto de vista imaginável, o sujeito que diz, isto é sublime, não pode querer dizer, eu tenho sentimentos sublimes. Mesmo se admitíssemos que qualidades como a sublimidade fossem simples e unicamente projeções das nossas emoções, ainda assim, as emoções que inspiraram as projeções seriam as complementares, e, portanto, quase opostas às qualidades projetadas. Os sentimentos que fazem alguém chamar um objeto de sublime, não são sentimentos sublimes, mas sentimentos de veneração. Se isto é sublime, tiver de ser reduzido a uma afirmação sobre os sentimentos de quem fala, a transposição apropriada seria, eu tenho sentimentos humildes. Se o ponto de vista defendido por Gaius e Títios fosse corretamente aplicado, levaria a evidentes absurdos. Eles seriam obrigados a afirmar que você é desprezível, significa eu tenho sentimentos desprezíveis. A rigor, que seus sentimentos são desprezíveis, significa meus sentimentos são desprezíveis. Mas não nos detenhamos neste que é o próprio pons assinorum do nosso assunto. Não seria justo que Gaius e Títios darem ênfase ao que, sem dúvida, foi uma simples desatenção. O estudante que lê essa passagem no Livro Verde aceitará duas proposições. Primeiro, que todas as frases que contêm uma atribuição de valor são afirmações sobre o estado emocional de quem as emite. E segundo, que essas afirmações não têm nenhuma importância. É bem verdade que Gaius e Títios não disseram nenhuma dessas coisas com todas as letras. Somente uma atribuição de valor específica, sublime, foi considerada uma descrição das emoções do sujeito falante. A tarefa de ampliar a aplicação a todas as demais atribuições de valor é deixada aos próprios alunos. E nem o mais leve obstáculo é posto em seus caminhos. Talvez os autores desejassem essa generalização, talvez não. Pode ser que eles não tenham refletido seriamente sobre essa questão, nem por cinco minutos. Na verdade, não me interessa o que desejavam, mas sim o efeito que o livro certamente terá sobre as mentes estudantis. Da mesma forma, eles tão pouco disseram que os juízos de valor não têm importância. Suas palavras são, aparentamos dizer algo muito importante, quando, na verdade, estamos apenas dizendo algo sobre nossos próprios sentimentos. Nenhum estudante será capaz de resistir à sugestão trazida pela palavra apenas. Não estou dizendo, é claro, que o estudante vá deduzir a partir disso uma teoria filosófica geral, segundo a qual todos os valores são subjetivos e insignificantes. Toda a força de gaios e títios depende do fato de estarem lidando com um menino. Um menino que crê estar fazendo a sua tarefa de inglês e que, em suspeita de conceitos éticos, teológicos e políticos, estão em jogo. Não é uma teoria que está sendo incutida em sua cabeça, mas um pressuposto. Um pressuposto que, dez anos mais tarde, quando sua origem estiver esquecida e sua presença for inconsciente, vai conduzi-lo a tomar um determinado partido numa controvérsia que ele jamais soube existir. Os próprios autores, suspeito eu, mal sabem o que estão fazendo com o menino e tampouco ele tem como sabê-lo. Antes de examinar as credenciais filosóficas das proposições de gaios e títios, adotaram sobre a questão do valor, eu gostaria de mostrar quais são seus resultados práticos no processo educacional. No quarto capítulo, eles citam um tolo anúncio de um cruzeiro de férias e passam a incitar seus alunos contra o tipo de redação que ali se encontra. O anúncio diz que quem comprar passagens para o cruzeiro vai viajar pelo mar ocidental por onde navegou Drake de Davon, aventurar-se atrás dos tesouros das índias e também levar para casa um tesouro de momentos de dourados e cores fulgurantes. Trata-se de um texto ruim, sem dúvida, uma exploração barata, risível, das emoções de admiração e prazer que as pessoas sentem ao visitar lugares relacionados a lendas ou fatos históricos. Se gaios e títios se ativessem ao propósito de ensinar o leitor a escrever uma redação conforme prometeram fazer, deveriam comparar esse anúncio com trechos de grandes escritores nos quais a mesma emoção recebe um bom tratamento e então mostrar onde está a diferença. Eles poderiam ter usado a famosa passagem de Johnson em Wester Island, que conclui pouco há a invejar num homem cujo patriotismo não se fortaleceu na planície da Maratona ou cuja piedade não aumentou entre as ruínas de Iona. Poderiam ter tomado aquele trecho de prelude em que o Ward-Worth descreve como vislumbrou pela primeira vez a antiguidade de Londres com peso e poder. Poder que crescia com peso. Uma lição que tivesse mostrado literatura desse porte ao lado do anúncio e que tivesse realmente discernido o bom do ruim. Teria sido uma lição digna de ser ensinada. Haveria nela sangue e seiva. As árvores do conhecimento e da vida crescendo juntas. Teria também o mérito de ser uma lição de literatura. Um assunto a respeito do qual Gaius e Titius, apesar do intuito professado, parecem singularmente acanhados. Na verdade, tudo o que eles fazem é mostrar que o luxuoso navio não vai navegar onde Drake passou, que os turistas não viverão nenhuma aventura, que os tesouros que eles levarão para casa são meramente metafóricos e que uma viagem até Margate seria suficiente para lhes dar toda a diversão e descanso que desejavam. Tudo isso é verdade. Pessoas menos talentosas que Gaius e Titius poderiam descobrir. O que eles não perceberam ou não quiseram perceber é que uma avaliação bastante semelhante se aplicaria à boa literatura que se vale das mesmas emoções. Afinal de contas, o que pode a história do cristianismo primitivo da Inglaterra de um ponto de vista puramente racional acrescentar aos motivos que havia para piedade no século XVIII? Por que a hospedaria do senhor Wardworth seria mais confortável ou o ar de Londres mais saudável só por causa da antiguidade dessa cidade? E se de fato existe algo que impeça que um crítico desmascare Johnson, Wardworth e Lambie e Virgílio e Thomas Browen e Walter Delamare da mesma forma como o livro verde desmascarou o anúncio, Gaius e Titius não dão a seus leitores estudantes a mais leve ajuda para descobri-lo. Com essa passagem, o estudante não aprenderá absolutamente nada a respeito de literatura. Mas há uma coisa que ele vai aprender bem rápido e talvez, indelevelmente, a crença de que todas as emoções associadas com lugares são em si mesmas contrárias à razão e por isso, desprezíveis. Ele não terá nenhuma ideia de que há duas formas de ser imune a anúncios desse tipo, que tais anúncios são igualmente inúteis para os que estão acima e para os que estão abaixo deles, isto é, para o homem de verdadeira sensibilidade e para o primata de calças que nunca foi capaz de conhecer o Oceano Atlântico como nada além de milhões de toneladas de água fria e salgada. Há dois tipos de homens para quem são vãos os apelos de um falso artigo opinativo sobre patriotismo e honra. Um tipo é o covarde, o outro o homem honrado e patriótico. Nada disso é dito ao estudante. Ao contrário, ele é encorajado a rejeitar a sedução do mar ocidental sob a perigosa alegação de que, se agir assim, provará ser um sujeito esperto e difícil de tapear. Gaios e Títios, ao mesmo tempo que nada lhe ensinam sobre as letras, estirpam de sua alma muito antes que ele tenha idade para decidir a possibilidade de ter certas experiências que outros pensadores de autoridade maior que a deles afirmaram ser férteis, frutíferas e humanas. Mas não se trata só de Gaios e Títios. Em outro livrinho, cujo autor chamarei de Orbilhos, descubro que a mesma operação sobre a mesma anestesia está sendo realizada. Orbilhos escolhe para desmascarar um tolo trecho sobre cavalos em que esses animais são louvados como servos voluntários dos primeiros colonizadores da Austrália. e ele cai na mesma armadilha que Gaios e Títios. Nada disse de Rurkes, de Sleipnir, nem dos chorosos corcéis de Aquiles, nem dos cavalos guerreiros do livro de Jó, nem mesmo do irmão Coelho das fábulas infantis ou de Pedro o Coelho. Nem da pré-histórica piedade dos homens pelo nosso irmão Boi, nem nenhum desses tratamentos semi-antropomórficos que damos aos animais na história humana e na literatura, onde quer que eles encontrem expressões nobres ou vívidas. Nada é dito nem mesmo sobre os problemas que a ciência levanta no campo da psicologia animal. Eles se contentem em explicar que os cavalos não estão secundo literam, interessados na expressão colonial. Essa informação, na verdade, é tudo que os seus alunos conseguem tirar dele. Não descobrirão por que a composição apresentada é ruim, enquanto outros que podem ser alvo da mesma acusação são boas. E aprenderão ainda menos sobre as duas categorias de homens que estão respectivamente acima e abaixo dos riscos desses escritos. os homens que realmente conhecem e amam os cavalos não com ilusões antropomórficas mas com um amor ordenado e os irredimíveis e tacanhos homens urbanos para quem um cavalo é somente um meio de transporte ultrapassado. Eles terão perdido a oportunidade de desfrutar momentos de prazer com seus pôneis e seus cães terão recebido um incentivo à crueldade ou à negligência e terão aprendido a se deleitar na própria esperteza pois essa é a lição de inglês do dia ainda que de inglês ela nada ensine outra pequena porção da herança humana lhes foi sorrateiramente tomada antes que eles tivessem idade suficiente para compreender até agora tem o suposto que professores como gaios e títios não percebem inteiramente o que estão fazendo e que não tem o intuito consciente de atingir as consequências de grande alcance que de fato desencadeiam há é claro outra possibilidade aquilo que eu chamei supondo que eles comunguem de um certo sistema de valores tradicional de primata de calças e de tacanho homem urbano pode ser precisamente o tipo de homem que eles querem produzir as nossas diferenças podem ser irredutíveis pode ser que eles de fato sustentem que os sentimentos humanos comuns em relação ao passado ou aos animais ou as grandes cachoeiras são contrários a razão e desprezíveis e devem por isso ser erradicados a intenção deles pode ser a de varrer para longe os valores tradicionais e dar início a um novo repertório essa posição será discutida mais adiante se essa é a posição defendida por gaios e títios devo me contentar por enquanto em apontar que ela é uma posição filosófica e não literária ao fazer deste o assunto de seus livros eles foram injustos com os pais ou pedagogos que compararam a obra a obra de filósofos amadores quando esperavam a obra de gramáticos profissionais um sujeito ficaria chateado se o seu filho voltasse do dentista com os dentes intocados e com a cabeça abarrotada dos obter dicta do dentista sobre sobre o bimetalismo ou sobre a teoria de bacon mas duvido de que gaios e títios tenham realmente planejado usar o ensino de inglês como disfarce para propagar sua filosofia creio que eles foram cair nesse assunto pelas seguintes razões em primeiro lugar fazer crítica literária é difícil e o que eles fazem é muito mais fácil explicar porque um tratamento infeliz de alguma emoção humana primária constitui má literatura se excluirmos os ataques falaciosos a emoção em si mesma é uma tarefa difícil de ser empreendida mesmo o doutor Richards que foi o primeiro a se debruçar sobre o problema da má qualidade literária fracassou creio eu em sua tentativa já desmascarar a emoção com base num lugar comum racionalista está ao alcance de qualquer um em segundo lugar creio que gaios e títios sinceramente entenderam errado a urgente necessidade pedagógica do nosso tempo eles veem o mundo ao redor dominado pela propaganda emotiva aprenderam com a tradição que a juventude é sentimental e concluem que a melhor coisa a fazer é fortalecer a mente dos jovens contra a emotividade a minha própria experiência como professor me ensina justamente o contrário pois para cada aluno que precisa ser resguardado de um leve excesso de sensibilidade existem três que precisam ser despertados do sono da fria vulgaridade o dever do educador moderno não é o de derrubar florestas mas o de irrigar desertos a defesa adequada contra os sentimentos falsos é incultar os sentimentos corretos ao sufocar a sensibilidade dos nossos alunos apenas conseguiremos transformá-los em presas mais fáceis para o ataque do propagandista pois a natureza agredida há de se vingar e um coração duro não é uma proteção infalível contra um miolo mole mas existe uma terceira e mais profunda razão para a opção feita por Gaios e Títios é possível que eles admitam que uma boa educação deve moldar alguns sentimentos e estipar outros pode ser até que estejam empenhados em fazê-lo mas é impossível que obtenham bons resultados façam o que fizerem é o lado desmascarador da sua obra e somente ele que vai ser determinante para demonstrar a necessidade disso serei obrigado a desviar-me um pouco do assunto e mostrar que aquilo que podemos chamar de a difícil situação educacional de Gaios e Títios é algo bem diferente da de todos os predecessores até bem recentemente todos os professores e os homens em geral acreditavam que o universo tinha uma natureza tal que nossas reações emocionais poderiam tanto ser congruentes como incongruentes em relação a ele acreditavam na verdade que os objetos não são meros receptores mas podem merecer nossa aprovação ou desaprovação nossa reverência ou nosso desprezo Colerite acreditava que a natureza inanimada era de tal forma que determinadas reações poderiam ser mais justas ou adequadas ou apropriadas do que outras e essa é evidentemente a razão pela qual ele concordou com o turista que chamou a queda d'água de sublime e discordou do que a chamou de bonita e ele acreditava com razão que os turistas também pensavam assim o homem que chamou a queda d'água de sublime não tinha simplesmente a intenção de descrever as suas próprias emoções ele também afirmava que o objeto merecia tais emoções se não fosse assim não haveria nada com o que concordar ou do que discordar nessa afirmação discordar da frase isso é bonito se essas palavras simplesmente expressassem os sentimentos de uma pessoa seria absurdo se o turista tivesse dito sinto-me mal Colerite certamente não teria retrucado não eu me sinto muito bem Shelley assume a mesma posição quando tendo comparado a sensibilidade humana com uma lira eólica vai adiante e diz que aquela difere desta por possuir uma capacidade de ajuste interno que lhe permite acomodar suas cordas aos movimentos daquilo que as tange pode um homem ser justo pergunta Trahene a menos que seja justo ao outorgar a cada coisa a estima devida todas as coisas foram feitas para ser nossas e nós fomos feitos para apreciá-las de acordo com seus valores Santo Agostinho santo Agostinho define a virtude como ardo amores a disposição ordenada das afeições na qual cada objeto corresponde ao grau de amor que ele é apropriado Aristóteles diz que o objetivo da educação é fazer com que o aluno goste e desgoste do que é certo gostar e desgostar quando a idade do pensamento reflexivo chegar o aluno assim treinado nas afeições ordenadas ou nos justos sentimentos facilmente encontrará os primeiros princípios na ética mas o homem corrupto não poderá enxergá-los e não fará nenhum progresso nessa ciência Platão antes dele já havia dito mesmo o animalzinho humano não terá logo de cara as reações certas ele deve ser treinado para sentir prazer agrado repulsa e ódio em relação às coisas que realmente são prazerosas agradáveis repulsivas e odiáveis na república o jovem bem educado é aquele que veria com maior clareza o que há de errado em obras humanas imperfeitas ou em obras incompletas da natureza e com uma justa aversão censuraria e odiaria o feio mesmo em sua juventude e elevaria aprazíveis louvores à beleza recebendo-a em sua alma e sendo nutrido por ela de modo que se torne um homem de coração gentil tudo isso antes que ele alcance a idade da razão de modo que quando a razão por fim lhe chegar então com a criação que recebeu ele abrirá seus braços para lhe dar as boas-vindas e reconhecerá por causa da afinidade que tem por ela no hinduísmo primitivo a conduta dos homens que podem ser chamados bons consiste na conformidade a ou quase na participação na RTA o grande rito ou modelo do atual do natural e do sobrenatural que se revela do mesmo modo na ordem do cosmos nas virtudes morais e nas cerimônias do templo a retidão a correção a ordem a RTA são constantemente identificados como sátia ou a verdade correspondência com a realidade tal como Platão dizia que o bem está além da existência o orde dizia que pela virtude as estrelas são fortes assim também os mestres indianos dizem que os próprios deuses nascem da RTA e obedecem a ela os chineses também falam de um grande ente o maior dos entes chamado Tao ele é a realidade além de todos os atributos o abismo que era antes do próprio criador ele é a natureza é a via o caminho é a via pela qual o universo prossegue a via da qual tudo eternamente emerge imóvel e tranquilamente para o espaço e o tempo é também a via que todos os homens deveriam trilhar imitando essa progressão cósmica e supra cósmica amoldando todas as atividades a esse grande modelo no ritual dizem os analectos é a harmonia com a natureza que é louvada os antigos judeus igualmente louvavam a lei como verdadeira a bem da brevidade de agora em diante vou me referir a essa concepção em todas as suas formas platônica aristotélica estoica cristã e oriental simplesmente como tal algumas das suas descrições que acabo de citar podem a muitos parecer meramente exóticas ou mesmo mágicas mas há entre elas algo em comum que não pode ser negligenciado é a doutrina do valor objetivo a convicção de que certas posturas são realmente verdadeiras e outras realmente falsas a respeito do que é o universo e do que somos nós aqueles que conhecem o tal podem afirmar que chamar uma criança de graciosa e um ancião de venerável não é simplesmente registrar um fato psicológico sobre nossas momentâneas emoções paternas ou filiais mas reconhecer uma qualidade que exige de nós uma certa resposta quer ademos quer não de minha parte não aprecio a companhia das crianças pequenas mas uma vez que falo de dentro do tal reconheço nisso um defeito meu da mesma forma como um homem pode reconhecer-se daltônico ou desprovido de ouvido musical e uma vez que nossas aprovações e desaprovações são assim reconhecimentos do valor objetivo ou respostas a uma ordem objetiva os estados emocionais podem portanto estar em harmonia com a razão quando sentimos afeição por aquilo que merece aprovação ou em desarmonia com ela quando percebemos que a afeição é merecida mas não conseguimos senti-la nenhuma emoção é em si mesma um julgamento nesse sentido todas as emoções e sentimentos são alógicos mas eles podem ser razoáveis ou irrazoáveis na medida em que se conformam à razão ou não conseguem conformar-se o coração nunca toma o lugar da cabeça mas ele pode e deve obedecer-lhe o mundo do livro verde ergue-se inteiramente contra isso nele a própria possibilidade de um sentimento ser razoável ou mesmo irrazoável foi excluída desde o princípio pois uma coisa só pode ser razoável ou irrazoável se está em conformidade ou em desconformidade com alguma outra coisa dizer que a queda d'água é sublime significa dizer que a nossa emoção de humildade é apropriada ou ordenada à realidade e portanto falar de algo além das emoções assim como dizer que o sapato me serve é falar não só do sapato mas também dos meus pés mas essa referência a algo para além da emoção é o que gaios e títios excluem de todas as frases que contêm uma atribuição de valor essas afirmações para eles referem-se unicamente a emoção assim a emoção considerada por si própria não pode estar nem em concordância nem em discordância com a razão ela é irracional não da forma como um paralogismo é irracional mas como um evento físico é irracional ele não chega a se elevar nem mesmo a dignidade do erro sob esse ponto de vista o mundo dos fatos sem nenhum traço de valor e o mundo dos sentimentos sem nenhum traço de verdade ou falsidade justiça ou injustiça se enfrentam mutuamente e nenhum rapoxemeti é possível portanto o problema educacional é completamente diferente dependendo da posição que se adota dentro ou fora do tal para aqueles que estão dentro a tarefa é treinar os alunos para que desenvolva as reações em si mesmas apropriadas quer ele as tenham quer não e construir aquilo que constitui a verdadeira natureza humana aqueles que estão fora se agirem com lógica deverão considerar todos os sentimentos como igualmente não racionais como meras névoas entre nós e os objetos reais em consequência eles devem ou se empenhar ou remover todos os sentimentos tanto quanto possível da mente dos alunos ou então encorajar sentimentos por razões que nada tem a ver com sua justiça ou pertinência intrínsecas esta última opção os compromete com o questionável processo de criar nos outros por sugestão ou por feitiço uma miragem que suas próprias capacidades racionais já conseguiram dissipar talvez isso fique mais claro se tomarmos um exemplo concreto quando um pai romano dizia a seu filho que era doce e digno morrer por sua pátria ele acreditava no que dizia estava comunicando ao filho uma emoção de que ele próprio partilhava e que estava de acordo com o valor que via numa morte honrada estava dando ao menino o melhor de si dando algo do seu espírito para humanizá-lo da mesma forma como já havia dado algo do seu corpo para gerá-lo mas Gaios e Títios não podem crer que ao chamar uma morte assim de doce e digna estivessem dizendo algo importante sobre alguma coisa seu próprio método de desmascaramento se voltaria contra eles caso tentassem fazê-lo pois a morte não é algo comestível e portanto não pode ser dulce no sentido literal e é improvável que as sensações que vão na realidade procedê-la sejam dulce mesmo numa analogia e assim também com o decorum que não passa de uma palavra que descreve o sentimento de algumas pessoas ao se recordar dessa morte coisa que não vai acontecer com muita frequência e que certamente não terá nenhuma vantagem ao morto só existem duas possibilidades para Gaios e Títios ou bem eles irão até o fim e desmascarão esses e desmascararão esse sentimento como qualquer outro ou bem se empenharão em produzir desde fora um sentimento que creem desprovido de valor para o aluno e que pode custar-lhe a vida somente porque é útil para nós os sobreviventes que os jovens pensem assim se eles optarem por esse caminho a diferença entre a educação antiga e a nova será muito significativa enquanto a antiga promovia a iniciação a nova apenas condiciona a antiga lidava com alunos da mesma maneira como os pássaros crescidos lidam com os filhotes quando lhe ensinam a voar a nova lida com eles mais como o criador de aves lida com jovens pássaros fazendo deles alguma coisa com propósitos que os próprios pássaros desconhecem em suma a educação antiga era uma espécie de propagação homens transmitindo a humanidade para outros homens a nova é apenas propaganda deve-se alegar em favor de gaios e títios que a sua opção é pela primeira alternativa eles abominam a propaganda não porque sua filosofia leve a essa condenação ou a qualquer outra coisa mas porque eles são melhores que os seus próprios princípios é provável que a tenha alguma vaga ideia questão que vou examinar na minha próxima lição de que o valor a boa fé e a justiça possam ser recomendados ao aluno como base naquilo que eles chamam de preceitos racionais ou biológicos ou modernos caso isso seja necessário enquanto isso deixam pendente a questão e seguem tratando de desmascarar mas esse caminho embora menos inumano não é menos desastroso que a alternativa da propaganda cínica suponhamos por um momento que as virtudes mais árduas realmente pudessem justificar-se teoricamente sem nenhum apelo ao valor objetivo ainda assim continua sendo verdade que nenhuma justificação da virtude habilita um homem a ser virtuoso sem a ajuda das emoções treinadas o intelecto permanece impotente diante do organismo animal eu preferiria jogar cartas contra um homem que fosse inteiramente cético em relação a ética mas que tivesse sido criado para acreditar que um cavaleiro não trapaceia do que contra um irrepreensível filósofo moral que tenha crescido entre vigaristas numa batalha não são os silogismos que vão manter os resultar os relutantes nervos e músculos em seus postos na terceira hora do bombardeio o mais rude sentimentalismo do tipo que gaios e títios abominam em relação a uma bandeira país ou regimento será bem mais útil isso nos foi dito há muito tempo por Platão assim como o rei governa por seus delegados também a razão no homem deve dominar os simples apetites fazendo uso do elemento vigoroso a cabeça domina o estômago por meio do peito que é o trono como nos disse Alanus da magnanimidade das emoções transformadas em sentimentos estáveis pelo hábito treinado o peito a magnanimidade o sentimento esses são os indispensáveis dignatários de ligação entre o homem cerebral e o homem visceral pode-se dizer mesmo que é por esse elemento intermediário que o homem é homem pois pelo seu intelecto ele é apenas espírito e pelo seu apetite ele é apenas animal a operação do livro verde e seus semelhantes é produzir o que podemos chamar de homem sem peito é abominável que não raro deem a isso o nome de intelectuais isso lhes dá a chance de dizer que quem os ataca está atacando a inteligência não é verdade eles não se distinguem dos demais homens por uma habilidade especial para encontrar a verdade nem por um ardor insuperável ao persegui-la seria de fato estranho se assim fossem uma perseverante devoção à verdade um sentido agudo de honra intelectual não podem ser mantidos por muito tempo sem a ajuda dos sentimentos que gaios e títios desmascarariam com a facilidade habitual não é o excesso de pensamento que os caracteriza mas uma carência de emoções férteis e generosas suas cabeças não são maiores que as comuns é a atrofia do peito logo abaixo que faz com que pareçam assim e todo o tempo tal é o caráter tragicômico da nossa situação continuamos a clamar por essas mesmas qualidades que tornamos impossíveis mal podemos abrir um periódico sem optar com a afirmação de que a nossa civilização precisa de mais ímpeto ou dinamismo ou auto-sacrifício ou criatividade numa espécie de mórbida ingenuidade extirpamos o órgão e exigimos a sua função produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis o caminho capítulo 2 o resultado prático da educação feita nos moldes propósitos pelo livro verde será inevitavelmente a destruição da sociedade que a aceitar mas isso não constitui necessariamente uma refutação da teoria do subjetivismo de valores a verdadeira doutrina poderia ser tal que uma vez aceita nos levaria a morte ninguém que fale de dentro do tal pode rejeitar uma teoria baseando-se nisso mas ainda não chegamos a esse ponto existem sim problemas teóricos na filosofia de Gaios e Títios não importa o quão subjetivas sejam em relação a certos valores tradicionais Gaios e Títios mostraram pelo simples fato de terem escrito o livro verde que existem valores que para eles nada tem de subjetivos afinal eles escrevem com o intuito de produzir determinados estados mentais nas novas gerações portanto ou consideram esses estados mentais intrinsecamente bons e justos ou então certamente creem nos meios de alcançar uma sociedade que julgam desejável não seria difícil inferir de várias passagens do livro verde qual é o ideal para o qual trabalham mas não é preciso fazer a questão central não é a natureza precisa dessa finalidade mas o próprio fato de haver uma finalidade ela tem de existir ou então o livro que é uma obra fundamentalmente prática não teria nenhuma razão de ser e essa finalidade tem de ser muito valiosa seus olhos seria um subterfúgio nos esquivarmos de designá-la com o termo boa recorrendo em vez disso a atributos como necessária progressista ou eficiente eles seriam forçados pela lógica a responder as perguntas necessário para que progressista em direção a que eficaz em que em última instância eles teriam de reconhecer que em sua opinião algum estado de coisas é bom em si mesmo e dessa vez não poderiam afirmar que o termo bom simplesmente descreve as emoções que sentem pois todo o propósito do livro é condicionar o jovem leitor a partilhar de certas opiniões e a não ser que eles sustentem que essas opiniões são em certa medida valorosas ou corretas esse seria um empreendimento descabido ou mesmo malévolo a bem da verdade veremos que gaios e titios defendem com um dogmatismo inteiramente acrítico todo o sistema de valores que estava em voga entre os jovens de classe média de instrução mediana durante o período entre as duas grandes guerras o ceticismo em relação aos valores é apenas superficial sendo válido apenas para os valores alheios eles não são muito céticos em relação aos valores correntes em seus próprios meios e esse fenômeno é bastante comum muitos dos que desmascaram os valores tradicionais ou como eles dizem sentimentais tem no fundo valores próprios que creem imunes e desmascaramentos semelhantes alegam estar cortando pela raiz o crescimento parasitário da emoção da autoridade religiosa de tabus herdados para que os valores verdadeiros ou autênticos possam emergir tentarei agora descobrir o que acontece quando se tenta empreender isso a sério continuemos a usar o exemplo anterior da morte por uma boa causa não que a virtude seja o único valor e o martírio a única virtude é claro mas tomaremos o exemplo por ser ele o experimento crucis que lança uma luz esclarecedora sobre os diferentes sistemas de pensamento suponhamos que um inovador em matéria de valores considere o dulce et decorum e o homem nenhum tem amor maior como sentimentos meramente irracionais que devem ser eliminados se quisermos descer até as bases realísticas ou autênticas desse valor onde ele irá encontrar tais bases antes de mais nada é possível que ele diga que o verdadeiro valor reside na utilidade desse sacrifício para a comunidade ele pode dizer bom é aquilo que é útil para a comunidade mas é claro que a morte de toda comunidade não é útil para a comunidade e sim somente a morte de alguns dos seus membros o que no fundo está sendo dito é que a morte de alguns homens é útil para outros homens e isso é a pura verdade mas com base em que se pede a alguns homens que morram pelo bem dos outros está excluído por hipótese todo e qualquer apelo ao orgulho a honra a vergonha ou ao amor usar algum desses conceitos seria retornar aos sentimentos e a tarefa do inovador e arrancá-los todos pela raiz e em seguida explicar aos homens baseando-se unicamente na racionalidade por que razão devem morrer pelos seus semelhantes ele pode dizer a menos que alguns de nós se arrisquem a morrer todos nós certamente morreremos mas isso só valerá para um número limitado de casos e mesmo nos casos em que isso for válido levanta-se razoabilíssima objeção por que logo eu deveria ser um dos que se arriscam a essa altura o inovador pode perguntar por que afinal de contas o egoísmo seria mais racional ou inteligente que o altruísmo a pergunta é pertinente se por razão entendermos o processo de fato usado por gaios e títios em seus desmascaramentos isso é a associação lógica de proposições em última análise retirados dos dados dos sentidos com proposições posteriores então a resposta deverá ser que o egoísmo não é mais racional que o sacrifício tampouco menos racional nenhuma das duas opções é racional ou irracional de maneira nenhuma de proposições retiradas somente de fatos não é jamais possível tirar nenhuma conclusão prática a enunciação a preservação da sociedade depende disso não pode levar ao imperativo faça isso exceto se for medida por outra enunciação qual seja a sociedade deve ser preservada da mesma forma isso irá custar a sua vida não por levar diretamente a não faça isso somente pelo intermédio de um desejo ou por um reconhecido dever de autopreservação o inovador tenta chegar a uma conclusão de teor imperativo a partir de uma premissa de teor indicativo e mesmo que siga tentando por toda eternidade não vai conseguir pois seria impossível temos aqui portanto duas opções uma delas é ampliar a acepção da palavra razão incluindo nela aquilo que nossos ancestrais chamavam de razão prática e admitindo com isso que juízos como a sociedade tem de ser preservada não são meros sentimentos mas proposições racionais em si mesmas embora eles não possam se sustentar por nenhuma das razões exigidas por gaios e títios a outra opção é desistir de uma vez por todas da tentativa de encontrar uma essência de valor racional por trás de todos os sentimentos que desmascaramos o inovador não optará pela primeira alternativa pois os princípios práticos conhecidos por todos os homens pelo uso da razão são simplesmente o tal que ele queria suplantar é mais provável que ele desista da busca pela essência racional e passe a procurar outras bases mais fundamentais e realísticas e ele provavelmente crerá que tais bases podem ser encontradas no instinto dirá que a preservação da sociedade mesmo da própria espécie é finalidade que não depende do precário fio da razão é dada pelo instinto é por isso que é desnecessário discutir com aqueles que discordam todos nós temos um impulso instintivo de preservar a nossa própria espécie e é por isso que os homens devem trabalhar pela posteridade não temos nenhum impulso instintivo de cumprir promessas ou de respeitar a vida individual é por isso que escrúpulos de justiça e humanidade o tal em outras palavras podem ser devidamente varridos para longe quando entram em conflito com nosso verdadeiro fim a preservação da espécie é por isso novamente que circunstâncias modernas permitem e requerem uma nova moral sexual os velhos tabus desempenhavam um papel importante pela preservação da espécie mas os métodos contraceptivos modificaram a situação de modo que podemos agora abandonar muitos desses tabus pois é claro que o desejo sexual sendo instintivo deve ser satisfeito sempre que não estiver em conflito com a preservação da espécie parece de fato que uma ética baseada no instinto vai dar ao inovador tudo o que ele quer e livrá-lo de tudo o que não quer na verdade não fazemos com isso avanço nenhum não vou insistir na tese de que instinto é um nome que damos as coisas que desconhecemos dizer que os pássaros migram para o lugar certo por instinto é apenas dizer que não sabemos como os pássaros migram para o lugar certo pois creio que o termo está sendo usado aqui numa acepção razoavelmente definida em que significa um impulso irrefletido e espontâneo que geralmente aparece em membros de uma certa espécie de que maneira o instinto assim concebido nos ajuda a entender os valores autênticos afirma-se que estamos fadados a obedecer ao instinto que não podemos agir de outro modo mas se é assim por que livros como o livro verde e assemelhado são escritos por que tamanho esforço de exortação para nos levar ao lugar para o qual iríamos de qualquer jeito por que tamanho louvor por aqueles que se submeteram ao inevitável ou será que se firma que ao obedecer ao instinto ficaremos felizes e satisfeitos mas a própria questão que estávamos analisando era de encarar a morte com a qual pelo que sabe o inovador cessa toda e qualquer possibilidade de satisfação portanto se tivermos um desejo instintivo pelo bem da posteridade esse desejo não poderá nunca ser satisfeito uma vez que ele só será alcançado na melhor das hipóteses quando estivermos mortos ao que parece o inovador não diria que estamos fadados a obedecer ao instinto tampouco que obteremos satisfação ao fazê-lo diria isso sim que temos o dever de obedecer-lhe mas por que deveríamos fazê-lo por acaso algum outro instinto de ordem superior que nos obrigue a isso e um terceiro instinto de uma ordem ainda superior que nos obrigue a obedecer ao anterior uma série infinita de instintos isso é presumivelmente impossível mas é a única resposta aceitável de uma afirmação sobre um fato psicológico como tenho um impulso de fazer isso e aquilo não podemos ingenuamente inferir o princípio prático eu tenho de obedecer a esse impulso seria possível afirmar que os homens tem um impulso espontâneo e irrefletido de sacrificar a própria vida pela preservação de seus semelhantes mas mesmo assim restaria a questão completamente diferente de saber se esse é um dos impulsos que devem ser controlados ou um daqueles a que devemos ceder pois mesmo o inovador reconhece que muitos impulsos aqueles que se chocam com a preservação da espécie tem de ser controlados e esse reconhecimento certamente nos traz uma dificuldade ainda mais fundamental dizer que devemos obedecer ao instinto é como dizer que devemos obedecer as pessoas as pessoas dizem coisas diferentes e assim também os instintos nossos instintos estão em guerra se afirmássemos que o instinto de preservação da espécie deve sempre ser atendido em detrimento de todos os outros de onde estaríamos tirando essa regra de primazia ouvir o clamor desse instinto e decidir em seu favor seria um tanto simplório cada instinto se o ouvirmos atentamente clamará por ser atendido à custa de todos os outros pelo simples fato de ouvirmos um deles e não os demais estaremos fazendo um julgamento prévio da questão se não trouxermos ao exame dos nossos instintos um conhecimento comparativo das suas dignidades nunca poderemos deduzi-lo a partir deles próprios e esse conhecimento não pode ser ele mesmo instintivo o juiz não pode ser uma das partes julgadas ou caso fosse a decisão não teria nenhuma validade e não haveria porque situar a preservação da espécie acima da autopreservação ou do apetite sexual é muito persistente a ideia de que é possível encontrar bases para preferir um dos instintos sem apelar a nenhuma instância superior a eles próprios nós nos agarramos a termos inúteis damos a ele o nome de básico ou fundamental ou primevo ou profundo de nada adianta ou bem essas palavras encobrem um juízo de valor sobreposto ao instinto e portanto não não derivado dele ou então elas meramente registram a intensidade com que o sentimos a frequência do seu funcionamento e a amplitude do seu alcance se a opção for a primeira a tentativa de basear o valor no instinto terá sido abandonada se for a segunda tais observações sobre os aspectos quantitativos de um fato psicológico não levarão a nenhuma conclusão prática é o velho dilema ou as premissas já traziam em si o imperativo ou a conclusão segue sendo meramente um indicativo por fim vale a pena perguntar se de fato existe algum instinto de preocupação com a posteridade ou com a preservação da espécie eu não sou capaz de encontrá-lo em mim mesmo e no entanto sou uma pessoa propensa a pensar no futuro remoto uma pessoa capaz de obter prazer lendo o senhor Olaf Staplandon acho ainda menos provável que a maioria das pessoas que se sentaram ao meu lado em bondes ou que estavam comigo em filas por aí sentissem um impulso irracional de fazer qualquer coisa pela espécie ou pela posteridade somente as que receberam um tipo específico de educação poderiam chegar a ter em mente a ideia de posteridade é difícil atribuir ao instinto a nossa atitude diante de um objeto que somente existe para homens propensos a reflexão o impulso que temos naturalmente é isso sim o de proteger nossos filhos e netos impulso este que se torna mais tênue à medida que a imaginação entra em cena e que finalmente desaparece no deserto da posteridade nenhum pai guiado por tal instinto cogitaria nem sequer por um instante defender os interesses de seus descendentes hipotéticos contra os dos bebês chorando e esperneando no quarto ao lado alguns dos adeptos do tal podem talvez dizer que seria esse o seu dever mas isso não vale para os que creem que o instinto é a fonte de todos os valores conforme passamos do amor materno para o planejamento racional do futuro passamos do domínio do instinto para o da escolha e da reflexão e se o instinto é a fonte de todos os valores o planejamento do futuro tem necessariamente de ser menos respeitável e obrigatório que o balbuciar do bebê os afagos da mãe carinhosa ou as mais fantásticas histórias de dormir de um pai dedicado se fôssemos nos pautar pelo instinto as coisas concretas seriam essas e a preocupação com a posteridade não passaria de uma sombra a imensa e trêmula sombra da felicidade do berçário projetada sobre a tela do futuro incerto não digo que essa projeção seja ruim mas também não sou eu quem afirma que o instinto é a base dos juízos de valor absurdo seria afirmar que a preocupação com a posteridade se justifica pelo instinto e em seguida escarnecer do único instinto sobre o qual ela poderia se sustentar seria como arrancar a criança do seio materno para a creche e de lá para o jardim de infância em nome dos interesses do progresso e da raça vindoura a verdade por fim se torna evidente o inovador não poderá encontrar os fundamentos para um sistema de valores e nem uma operação qualquer com proposições factuais e tão pouco nos apelos ao instinto nenhum dos princípios exigidos será encontrado estão todos em outro lugar tudo o que está no interior dos quatro mares é seu irmão diz confúcio a respeito de chum chizu ou cur gentil ou cavaleiro humane ni riu a mia lieno puto diz o estoico tudo o que quereis que vos façam fazei vós a eles diz jesus a humanidade deve ser preservada afirma luque todos os princípios práticos por trás da preocupação do inovador com a posteridade ou com a sociedade ou com a espécie estão no tal desde tempos imemoriais mas não estão em nenhum outro lugar a não ser que reconheçamos esses princípios como sendo para o campo da ação o que os axiomas são para o campo da teoria não será possível ter princípios práticos de maneira nenhuma eles não são conclusões eles não são conclusões a que chegamos são as premissas é possível já que não podem ser justificados de maneira a silenciar gaios e títios tomá-los como sentimentos será então necessário desistir de opor o valor real ou racional ao valor sentimental todo valor será sentimental e será preciso admitir sob pena de abrir mão de todos os valores que nem todos os sentimentos são meramente subjetivos é possível por outro lado considerá-los tão racionais ou melhor como a própria racionalidade quanto coisas tão obviamente razoáveis que não carecem de provas nem as admitem mas então você teria de reconhecer que a razão pode ser prática que não se pode esquivar de um dever simplesmente porque ele não é capaz de produzir um juízo como sua justificativa se nada é evidente por si nada se pode provar da mesma forma se nada é obrigatório por si mesmo nada pode ser obrigatório pode parecer a alguns que apenas deem um novo nome àquilo que sempre se chamou de instinto fundamental ou primordial mas há muito mais em jogo do que uma simples escolha de palavras o inovador ataca os valores tradicionais o tal em nome daquilo que ele inicialmente supõe serem no sentido próprio os valores racionais ou biológicos mas conforme vimos todos os valores que ele usa para atacar o tal e que afirma serem capazes de substituí-lo são eles próprios derivados do tal se ele tivesse realmente partido do zero desde fora da tradição dos valores humanos nada seria capaz de fazê-lo avançar um só centímetro na direção da ideia do sacrifício que o homem deve morrer pela sua comunidade ou trabalhar pela posteridade se o tal sai de cena saem com ele todas as concepções de valor nenhuma delas pode reivindicar qualquer autoridade diferente da do tal é somente a partir dos escombros do tal que se torna possível atacá-lo surge então a questão qual o pretexto apresentado para aceitar alguns dos seus fragmentos e rejeitar os demais pois se os fragmentos rejeitados não tem autoridade tampouco a tem os aceitos e se os aceitos são válidos também os são os rejeitados o inovador por exemplo tem em alta conta as necessidades da posteridade ele não pode chegar a nenhuma necessidade real da posteridade partindo dos instintos ou da razão no sentido moderno deste termo na verdade é do próprio tal que ele está escolhendo tais deveres para com a posteridade o dever de fazer o bem a todos os homens é um axioma da razão prática e o dever de fazer o bem aos nossos descendentes é claramente uma dedução a partir desse axioma mas então em todas as formas do tal que se manifestaram a nós lado a lado com o dever para com os nossos filhos e descendentes reside o dever para com nossos pais e ancestrais com que direito rejeitamos um e aceitamos o outro mais uma vez o inovador pode querer pôr o valor econômico em primeiro lugar alimentar e vestir as pessoas é a grande finalidade em questão e os escrúpulos de justiça e boa-fé podem ser deixados de lado quando buscamos essa finalidade é claro que o tal concorda com ele sobre a necessidade de alimentar e vestir as pessoas a menos que o inovador estivesse se valendo do tal não poderia nunca ter chegado a esse dever mas junto com ele no tal residem aqueles deveres de justiça e boa-fé que o inovador está disposto a desbancar ele se baseia em que? é possível que ele seja um um gingoísta um adepto de filosofias racistas um nacionalista extremo que sustente que o progresso do seu próprio povo é o objetivo para o qual tudo mais deve estar ordenado mas nenhuma observação factual e nenhum apelo ao instinto darão a ele um embasamento para essa opção mais uma vez ele está na verdade retirando-a do tal um dever para com os nossos consanguíneos somente porque são nossos consanguíneos faz parte da moral tradicional mas junto dele no tal e limitando-o estão as inflexíveis exigências de justiça e a regra segundo a qual em última análise todos os homens são nossos irmãos de onde vem a autoridade do inovador para pensar e escolher uma vez que não consiga encontrar resposta para essas perguntas chego às seguintes conclusões isso que tenho chamado por conveniência de tal e que outros poderiam chamar lei natural moral tradicional primeiros princípios da razão prática ou primeiros lugares comuns não é um entre uma série de sistemas de valores possíveis é a única fonte possível de todos os juízos de valor caso seja rejeitado todos os valores serão também rejeitados se qualquer valor for preservado também ele será preservado o intuito de refutá-lo e de erigir em seu lugar um novo sistema de valores é em si mesmo contraditório nunca houve e nunca verá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo tudo aquilo que pretende ser um novo sistema ou como se diz agora uma ideologia consiste em fragmentos do próprio tal arbitrariamente arrancados do seu contexto e então hipertrofiados até a loucura em seu isolamento mas devendo ainda ao tal e somente a ela a ele a validade que possui se o meu dever para com meus pais não passa de superstição então o mesmo vale para meus deveres em relação a posteridade se a justiça é uma superstição então também o é o meu dever para com meu país ou para com a minha raça se a busca do conhecimento científico é um valor verdadeiro então também o é a fidelidade conjugal a rebeldia das novas ideologias contra o tal é a rebeldia dos galhos contra a árvore se os rebeldes pudessem vencer descobririam que destruíam a si próprios a capacidade da mente humana para inventar novos valores não é maior do que a de imaginar uma nova cor primária ou na verdade a de criar um novo sol e um novo céu no qual ele se mova isso significa que nossas percepções acerca dos valores não podem jamais evoluir que estamos para sempre atados a um código imutável que nos foi dado de uma vez por todas e seria possível de qualquer modo falar de obediência àquilo que estamos chamando de tal se formos comparar como o fizemos os sistemas morais tradicionais do oriente e do ocidente o cristão o pagão e o judeu não encontraremos inúmeras contradições e mesmo alguns absurdos reconheço que há verdade em tudo isso é preciso ter algum senso crítico remover algumas contradições e até mesmo promover algumas melhoras mas existem duas maneiras muito diferentes de ser de se ter senso crítico um acadêmico que estude idiomas pode abordar a sua língua natal com certo distanciamento apreciar a sua natureza como se fosse algo que nada tem a ver com ele defendendo alterações radicais dos termos e das grafias motivado unicamente por interesses comerciais ou por critérios científicos isso é uma coisa um grande poeta que tenha amado e sido bem instruído em sua língua materna pode também promover nela grandes alterações mas suas mudanças na língua serão feitas no espírito da própria língua ele trabalha de dentro a língua que se submete às mudanças foi a mesma que as inspirou isso é uma coisa completamente diferente assim como as obras de Shakespeare são diferentes do inglês corriqueiro essa é a diferença entre a alteração vinda de dentro e a alteração vinda de fora é a mesma que existe entre o orgânico e o cirúrgico da mesma forma o tal comporta um desenvolvimento que vem de dentro existe uma diferença entre um autêntico avanço moral e uma simples inovação existe um avanço autêntico da máxima confuciana não faças com os outros o que não gostarias que fizessem contigo para a cristã assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam já a moral de Nietzsche é um exemplo de simples inovação o primeiro caso é um avanço porque ninguém que não reconhecesse a validade da antiga máxima poderia ver uma razão para aceitar a mais recente e qualquer um que aceitasse a antiga iria imediatamente reconhecer a mais recente como sendo uma ampliação do mesmo princípio caso a rejeitasse seria por considerá-la superflua ou algo que foi longe demais mas não algo simplesmente heterogêneo em relação a suas próprias ideias de valor mas a ética nietzscheana só poderia ser aceita se estivéssemos dispostos a descartar a moral tradicional como um simples erro se nos puséssemos em uma posição de onde não pudéssemos encontrar nenhum fundamento para os juízos de valor essa é a diferença entre um homem que nos diz já que você gosta de comer legumes frescos por que não os planta no quintal para comê-los ainda mais frescos e um que nos diz jogue fora esse pedaço de pão e experimente comer tijolos ou centopeias em vez disso aqueles que compreendem o espírito do tal e que tenham sido norteados por esse espírito podem modificá-lo bastando para isso levá-lo para as direções que o próprio espírito exige só eles podem saber quais são essas direções um intruso nada pode saber sobre isso as suas tentativas de mudança conforme foi visto são contraditórias sendo inteiramente incapaz de penetrar no espírito para harmonizar as discrepâncias literais ele simplesmente se agarra a um preceito que tenha chamado a sua atenção por meras circunstâncias temporais e espaciais e então o leva até as últimas consequências sem que tenha nenhuma razão para tanto é de dentro do próprio tal que emerge a única autoridade para modificar o tal é isso o que confúcio quis dizer quando afirmou que é inútil aconselhar-se com aqueles que seguem um caminho diferente é por isso que Aristóteles afirmava que só aqueles que tivessem recebido boa criação poderiam obter algum êxito no estudo da ética para o homem corrompido o homem de fora do tal o próprio ponto de partida dessa ciência é invisível um homem assim pode até ser hostil porém jamais crítico ele não sabe o que está sendo discutido é por isso que também se diz que mas esta pebre que não conhece a lei é maldita e aquele que crer será salvo em assuntos não cruciais uma mente aberta pode ser útil mas no que se refere aos fundamentos primordiais tanto da razão prática quanto da teórica uma mente aberta é estupidez se a mente de um homem é aberta em relação a esses assuntos que ele ao menos faça o favor de ficar calado ele nada pode dizer que seja pertinente fora do tal não há possibilidade de crítica nem ao próprio tal nem a mais nada é possível sem dúvida que em alguns casos seja uma questão sutil determinar onde termina a crítica interna legítima e onde começa a fatal crítica externa mas onde quer que um preceito da moral tradicional tenha sido desafiado a se justificar como se soubesse a ele o ônus como se coubesse a ele o ônus da prova teremos feito a escolha errada o verdadeiro reformador se esforça por demonstrar que o preceito em questão entra em conflito com algum outro preceito que ele reconhece como mais fundamental ou que ele na verdade não encarna o juízo de valor que alega encarnar os ataques frontais e diretos tais como por que o que há de bom nisso ou quem disse não são jamais admissíveis não por serem rudes ou ofensivos mas porque nenhum valor jamais pode se justificar dessa forma se insistirmos nesse tipo de inquirição acabaremos por destruir todos os valores destruindo assim as bases da própria crítica junto com a coisa criticada não se deve apontar uma pistola para a cabeça do tal tampouco se deve adiar a obediência a um preceito até que suas credenciais tenham sido examinadas somente aqueles que praticam o tal poderão compreendê-lo é o homem bem criado o cur gentil e somente ele que é capaz de reconhecer a razão quando ela aparece foi somente Paulo o fariseu o homem perfeito no tocante a lei que foi capaz de perceber onde como aquela lei era deficiente para evitar mal entendidos devo acrescentar que embora de minha parte eu seja um teísta e na verdade um cristão não estou aqui apresentando nenhum argumento indireto para o teísmo estou apenas argumentando que se vamos cultivar qualquer valor devemos aceitar as mais fundamentais obviedades da razão prática como absolutamente válidas que qualquer tentativa movida pelo ceticismo de restabelecer valores mais profundos em bases supostamente mais realistas está fadada ao fracasso se essa posição implica ou não uma origem sobrenatural para o tal é uma questão da qual não me ocuparei aqui contudo como podemos esperar que a mentalidade da moderna contudo como podemos esperar que a mentalidade moderna aceite as conclusões a que chegamos afinal esse tal que segundo parece devemos tratar como algo absoluto é simplesmente um fenômeno como qualquer outro o reflexo na mentalidade dos nossos antepassados do ritmo de suas plantações talvez mesmo da sua fisiologia já reconhecemos em linhas gerais como essas coisas foram produzidas em breve poderemos conhecê-las em detalhe e por fim seremos capazes de produzi-las à vontade é claro que enquanto não sabíamos como se produziam as mentalidades aceitamos esse aparato mental simplesmente como um dado ou até mesmo como um mestre mas muitas coisas da natureza que foram nossos mestres acabaram se tornando nossos servos por que não há mente por que nossas conquistas sobre a natureza devem ser interrompidas numa reverência descabida ante esse pedaço persistente e derradeiro da natureza que tem sido até aqui chamado de consciência humana você nos ameaça com terríveis desastres caso esse limite seja transposto mas fomos da mesma forma ameaçados por obscurantistas em cada passo da nossa evolução e a ameaça mostrou-se sempre falsa você nos diz que não nos restará nenhum valor se pisarmos fora do tal muito bem provavelmente descobriremos que podemos perfeitamente ir em frente sem valor nenhum consideremos todas as ideias de dever como um simples e útil método de sobrevivência deixemos de lado tudo isso e comecemos a fazer o que bem quisermos decidamos por nós mesmos o que o homem deve ser e façamos com que se torne o que desejamos não com base num valor ideal mas apenas porque queremos que assim seja tendo decidido as nossas circunstâncias sejamos agora os nossos próprios mestres e escolhamos os nossos próprios destinos essa é uma posição possível e aqueles que a defendem não podem ser acusados de contradição como os céticos indiferentes que ainda esperam encontrar valores realistas depois de terem desbancado os tradicionais trata-se da rejeição total do conceito de valor precisarei de outro capítulo para apreciá-la que asneices de menor dote e respirar seja a